o salve pessoal do YouTube tudo bem com vocês eu espero que sim seja bem visto a mais um vídeo de react aqui no meu canal galera no vídeo de hoje a gente reage o rap do Dab do canal do Mikael do anime Boku no Hero mas antes de ver o vídeo galera já sabe já clica no botão do like e se você ainda não está conhecendo o canal agora já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeo de novo aqui no canal e vamos lá galera conferir esse rap aí do Dab do Mikael o Dab é um personagem galera que eu acho muito bravo ainda esse anime Boku no Hero aí um dos mais bravos que eu acho da liga dos vilões lá tanto o design dele também como o poder dele das chamas azuis eu assisti o primeiro episódio da quinta temporada galera já mostrou lá a presença dele aí foi algo bem curioso para mim porque eu não acompanho o mangá de Boku no Hero e ver a presença dele já na quinta temporada foi algo que me chamou bastante atenção e eu tô muito ansioso aí para conferir galera esse rap aí do Dab do Mikael para ver como tá aí deve estar muito bravo aí bom então vamos lá e play curti muito esse sonzinho de piano o que a gente tem que ver com os ideais nada mais importa a sociedade verá que esses heróis tão surreal minha aura inflama toda sua postura medíocre termina quando eu ativo a minha chama o seu desespero me deu prazer eu te pergunto então agora quer que mata então soube de agora percebeu que tudo que você pensa é igual espagaremos afas que vocês e a sociedade tanto almejam com as nossas mãos vocês não esperavam por esse ataque agora é hora de elevar a temperatura pelo espadão da sua guarda todos serão condenados olhe pro meu rosto e acha que é loucura a única chance que tiveram perderam no momento que não agiram estou conseguindo que essa voz me caia não sou tão importante eu espero que você consiga protegê-los o corpo desses falsos heróis vão incinerar até que tudo vire sem asas eu não vou cessar quando meu corpo incinerar todos vão morrer porém o mundo estremecer então veja a força do inferno que vem da minha mão pode ativar a chamas todos você verão a crueldade de um vilão não resistirão sua fortuna mesmo que sobe com a pressão feita de amassão eu ir em campanizar essa sociedade de heróis totalmente corrompida que seu bem vem ferrado deixando escondidos atrás da própria imagem que foi construída risca dos filórios passarei cada super heróis e templiada por faltação da chama da juiz eu sou o TAPI lembro de como me torna eu que sou hoje não me arrependo de nada do que eu fiz carreguei o anseio de ser o melhor como meu pai e hoje levo como cicatriz e se mostra espalhada por todo meu corpo o que eu fiz foi matado foi matado e aqui foi matado de queimatura galera coordenado pelo meu pai chorando frustrado fui eu sei de loucura mesmo que não queiram juntas iremos capturar Bakugou a pedra dos seus aluno seguidor não devem ser desprezado então não devem ficar entre um super herói União que só desconstrói Mas não conseguiram nos impedir A escuridão é um verdadeiro caminho Que Bakugou deverá seguir Vocês agem como pensamos que agiriam Os múditos incidentes aconteceram e não fizeram nada Um alião desajeitado que permite ataque criminoso A sociedade se sentirá apalada Veja minha chama azul E da morte eu tenho certeza Como se sente, somos um pouco Se já estamos colocando todos vocês contra a parede Não ligo se a loucura me fazer morrer Parei de tudo pra que você possa sofrer Pai, não sinto mais nada nem por nossa família Se eu me matasse junto com o Joto O que você vai? Deixa a força do inferno que vem da minha mão Quando ativar a chama azul todos vocês verão A crueldade de um vilão não resistirão Sua postura Eu te ouvi só Me com a pressão Vem da acimação Eu e nem que eu vou anizar Essa sociedade de heróis Faz a morte corrupida Que sempre vive radejado Escondido na das a própria imbate Que foi construída Miga tua filóra Batalha da super heróis Interpreta Chacateu da showa da sui Eu sou Dabi Mas é isso galera Chegando ao fim de mais vídeo aqui no canal Curti muito esse rap do Davi do canal do Mikael galera Quando destaca aí galera Sobre o W É algo que eu curto bastante aí Quando destaca o poder dele Das chamas azuis E a cremação dele galera Que ele segue o ideal de Stan E acabará com todos os heróis Seguindo aí o ideal de Stan É algo que eu curto bastante aí nesse personagem aí Um personagem que me chama bastante atenção aí Tanto pelo design dele Quanto pelo poder dele galera O poder das chamas azuis É algo que me impressiona nesse personagem E eu vi que nesse rap Ele citou alguma coisa Sobre o passado do Davi Como ele ficou com a pele cremada lá galera A pele queimada Eu não acompanho nenhum mangá de anime galera Por isso que Quando citar algo sobre Sobre o mangá em rap É o que me surpreende bastante aí Por conta que no mangá Tem mais informações sobre os personagens Eu vi que citou algo aí Sobre o passado dele Como o pai dele E essas coisas E é o que me chamou bastante atenção Nesse rap aí galera Me surpreendeu bastante aí Citar algo sobre o passado dele Através do mangá Foi algo que me surpreendeu bastante aí Espero que nessa quinta temporada Que esteja rolando agora Conte mais sobre o passado do Davi Pois já no primeiro episódio Já mostrou lá A presença do Davi no anime E foi algo que me chamou bastante atenção Naquele episódio E nesse rap aí Me deixou muito mais curioso Para entender um pouco mais Sobre o passado do Davi Eu espero que nessa quinta temporada Que esteja rolando Conte sobre isso E contem como ele adquiriu aí O corpo todo queimado Eu vi que mostrou aí Uma cena do mangá De como ele era criança E ele parece um garoto normal E com o decorrer do tempo Ele acabou com a pele toda cremada Só restou apenas a pele Do rosto dele E da mão aí Foi algo que me chamou bastante atenção Nesse rap Eu acho que deve ser Por conta desse poder Das chamas azuis dele Aí galera Sempre citar aí Que por conta do poder dele Que eu vencer Essas queimadoras na pele dele E eu não sei muito Sobre o passado dele Então quando cita algo aí De mangá E sobre o passado de personagem Através do mangá É algo que sempre me surpreende Do z-rap E eu curti muito aí galera A voz do Mikael Falando sobre o Davi Falando das chamas azuis A cremação Que é muito show galera Isso nos rap aí Quando cita a cremação do Davi O poder das chamas azuis A potência do poder dele Mas é isso galera Chegamos ao fim Mais vídeos aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você ainda não está Conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Das notificações Para ficar por dentro De vídeos novos Aqui no canal É isso galera Falou Tamo junto Até o próximo vídeo